Uma sobrinha do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, fez três edições limitadas de esculturas do ídolo do esporte brasileiro, é isso? É isso aí, as esculturas impressionam, viu? Parece que estamos vendo o Senna ali, bem na nossa frente. Roda aí, gente! As peças exclusivas e numeradas destacam feitos especiais da carreira do piloto. Ela fosse interapacetada para que as pessoas pudessem se ver refletidas de volta no Ayrton, porque as pessoas, elas sempre vieram para nós com tanto carinho, com tanto amor, falando que ele é uma inspiração. E eu falei assim, se o Ayrton estivesse aqui, ele ia querer devolver esse carinho para as pessoas. O primeiro pedido de uma escultura de Ayrton partiu da mãe do piloto. Eu tinha que fazer isso por ela, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque acho que Deus me honrou e me abençoou, porque eu consegui fazer algo que nem eu esperava, realmente. Foram muitos pedidos, a Lalali resolveu fazer uma série limitada de esculturas, para que aqueles que quisessem pudessem ter uma réplica dessa escultura na sua própria casa. São três séries, uma de alumínio, uma de mármore e outra também de mármore, mas em tamanhos menores. Parte da renda obtida com a venda das peças será destinada ao Instituto Ayrton Senna, que completa 30 anos. É uma coisa muito de coração, sabe? Eu acho que não tem palavras que possam descrever o que significa poder ter feito parte de um projeto como esse, assim, sabe? Realmente, ele passou do limite do normal, assim, realmente. Olha, gente, o Ayrton Senna, quando ele morreu, parou o Brasil. Eu lembro, era pequenininho. Um desenorme, quando o Ayrton Senna faleceu, o Brasil parou, pouco se comoveu, é como se comoveu na morte do Ayrton Senna. Uma das mortes que mais mexeu. Mais comoveu o Brasil, gente. Impressionante. E ficou bem parecido, né, Mauro? Nossa, cara dele. Olha lá, ficou bem parecido.